Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje eu vou trazer para vocês uma novidade, uma isca nova. Eu já pesquei muito com essa isca, trata-se dessa isquinha aqui, é a Canivetinho da KV. Pessoal, é uma isca fantástica, já pesquei demais, mas não tinha aqui na loja disponível ainda. O link, inclusive, para você olhar mais e poder fazer a aquisição dessa isca, está aqui na descrição do vídeo. É uma isqueira, é sink, trabalha na meia água, é uma isca sink e ela afunda. Você jogou na água, ela afunda, sozinha ela afunda. Aí você vai dar toques de ponta de vara e a isca vai trabalhar bem erraticamente. É uma isca fantástica. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês as características dessa isca, vou mostrar as cores dessa isca e depois, mais para frente, eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando o trabalho prático e a eficiência da isca, como eu faço com todas as iscas aqui para vocês. Bora lá! Então essas são as cores, tá pessoal? São nove cores disponíveis. Aqui nós vamos ter só sete cores, porque as cores que tem o cromado, ou seja, toda cromada ou até mesmo cromado com amarelo, se você acessar o link aqui na descrição você vai evitando bem essas cores, não tem disponível no mercado, tá pessoal? É geral, não tem disponível no mercado. Só quem tem estoque, que ainda tem alguma coisa, mas provavelmente já deve ter esgotado. Por causa da pandemia, essas cores cromadas são feitas fora, e aí a cromada está atrasada e também não tem previsão de retorno ainda. Mas com essas sete cores aqui dá para você fazer pescaria até arrebentar e pegar peixe, tá pessoal? As características dessa isca. Essa isca aqui, o nome dela, Canivetinho, fabricante é a KV, tá pessoal? Tradicional KV. Ela pesa 6 gramas, mede 6,5 centímetros e ação meia água, aí o complemento é para você, Errática Sinki, ou seja, é uma isca que se você soltar, ela afunda, tá pessoal? E as cores, vamos começar por essa aqui pessoal. Tradicional transparente, dorso amarelo e barriga laranja. É uma corzinha que funciona bem pra caramba. Todo pescador gosta demais dessa cor. É uma cor que quando chega vai embora rapidinho, porque funciona mesmo. As cores da KV são cores tops, cores testadas e aprovadas, tá pessoal? Próxima isca, tá pessoal? Essa aqui, corzinha bacana. Todo pescador gosta e gosta demais da conta. Tradicional branca, com as costas amarelo-limão, tá pessoal? Costas amarelo-limão. E se você olhar aqui, tanto o queixo quanto o rabinho tem um detalhezinho vermelho. Todo pescador é viciado nessa cor, tá pessoal? Porque essa cor aqui é uma cor que funciona tanto pra águas claras, quanto pra águas escuras, tá? É muito boa mesmo. Vamos pra próxima cor, pessoal? Aí você vai ter aqui, ó. Laranja transparente com as costas e a barriga laranja. Uma cor que eu, particularmente, gosto demais da conta. A maioria das vezes, o predador se sente familiarizado com essa cor. Ela chama a atenção do peixe mesmo, tá? É muito boa essa corzinha aqui. Transparente, com as costas laranja e a barriga laranja. É uma laranja bem forte, bem legal, tá pessoal? Próxima corzinha aqui, ó. Essa é super tradicional, né? Pessoal que pesca tucunaré adora essa cor aí, ó. Tradicional osso com a cabeça vermelha, né? Não tem nem muito o que falar dessa cor. Essa cor pega demais na conta, né? Próxima corzinha, pessoal. Essa é a mais tradicional de todas, né? Branco osso. Muita gente adora essa isca. É uma isca que eu gosto muito pra pescar, por exemplo, quando a cor da água tá mais escura, tipo aquele Coca-Cola que a gente chama, né? Ela funciona demais, essa cor. É uma cor muito boa. É tradicional, é a mais tradicional de todas. Acho que é a primeira cor de isca artificial que veio, né? É muito, muito, muito top mesmo. Próxima corzinha, pessoal. Temos aqui, ó, transparente com a cabeça vermelha. Um detalhezinho pequenininho de vermelho no rabo também. Eu, particularmente, gosto demais dessa cor pra pescar com águas claras, tá, pessoal? Funciona mesmo. Eu tenho, inclusive, alguns vídeos aqui no canal pescando com essa cor aí e pegando peixe, tá? E por último aqui, ó, vou deixar pra vocês essa corzinha aqui, ó. Essa corzinha é uma corzinha que muita gente subestima, né? Mas quando passa a usar, vicia e começa a usar, porque é uma cor muito legal. Ela tem as costas pretas, tá? As costas são pretas. As laterais, ela puxa pro transparente com um detalhe um pouco aí cromadinho, né? Tem um detalhe reflexivo na barriga, né? E a barriga laranja. É uma cor que pega muito bem, tá, pessoal? E vou ficar devendo pra vocês aí as cromadas, porque realmente não tem no mercado, tá, pessoal? Tá em falta. Isca top, top, top. Vou trazer pra vocês a prática aí, mostrando o trabalho pra você ver como que funciona, como que você pode trabalhar essa isca. E também a eficiência dessa isca aí, tá, pessoal? Isquinha pequena, garateia super reforçadinha, bacana. Pega aí tanto peixe pequeno. Claro, um peixe muito grande, pode ser que a garateia seja pequeno pra ela, pra ele. Mas agora é uma isquinha que funciona pra caramba. Trabalho de meia água, assim que ela afunda. Vou trazer tudo isso aí pra você no detalhe mais pra frente. Acesse o link aqui na descrição do vídeo, conheça as cores com mais detalhe e também adquira a sua isca. É uma isca bem baratinha, vale muito a pena. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não gostou, deslike o vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho